Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite. É um programa que trata diariamente aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Nós sempre temos um assunto importante que é tratado sempre por um advogado, por dois advogados, por um procurador, por um promotor, desembargador. As pessoas vêm aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E as dúvidas podem ser esclarecidas através das perguntas que vocês mandam. As perguntas são respondidas por esses profissionais que eu lembrei aqui. E vocês podem mandar perguntas para nós pelo e-mail do programa Consumidor em Pauta, que é consumidorempauta.com.br. Podem perguntar também pelo nosso telefone, que é o 32 30 15 30, o nosso WhatsApp é 984516352, ou então podem usar a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Pode mandar a pergunta por lá, que ela chega para a gente. Está bem assim? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho dois advogados aqui que vão responder todas as perguntas que vocês mandaram. Doutor Marcelo Armilheto de Jesus, boa noite. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Fabiano. Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui de volta à TVE, principalmente no momento tão conturbado do ponto de vista trabalhista quanto esse, né, Machado? Mas nós vamos deixar esse problema conturbado, não tão conturbado assim, com as respostas que o doutor Marcelo e o doutor Fabiano Pantol já vão me dar. Boa noite, doutor Fabiano. Boa noite, Machado. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Marcelo. Momento histórico. Temos agora uma, se é que podemos dizer assim, uma nova CLT. Muitas dúvidas, inclusive por parte dos operadores do direito. Imagina, por parte da população. A população deve estar meio apavorada. Uns se apavoram porque acham que a coisa é muito complicada, outros porque não sabem o que está acontecendo. Mas isso tudo a gente vai esclarecendo aos poucos, tá bem? Então não se assustem. A coisa, de repente, não é tão feia assim quanto pintam. Pra uns até poderá ser, mas pra outros, de repente, não vai ser tanto. Aliás, doutor Marcelo, eu gostaria, em primeiro lugar, de lhe fazer uma pergunta. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado, que foi dia 11. É verdade que nós já temos até sentença proferida, baseada já na nova reforma? Machado, pior é que é verdade. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado. A lei 13.467 entrou em vigor no sábado. E eu trouxe aqui uma sentença, que foi proferida no próprio sábado, dia 11 de novembro, por um juiz da Bahia, de Ilhéus, e esse juiz julgou aí no dia 11 de novembro, então, e proferiu uma sentença já de acordo com as novas regras do direito do trabalho. E Machado, o resultado dessa sentença foi surpreendente. Por quê? Porque nela, o reclamante estava pedindo, dentre outras coisas, um horário de intervalo e uma indenização por danos morais, por ter sofrido um assalto no trajeto entre a sua casa e o seu local de trabalho. A ação foi julgada improcedente, ou seja, o juiz disse que o trabalhador não tinha direito à indenização e o valor pretendido foi 50 mil reais. O juiz, então, aplicando as novas regras da reforma, condenou esse reclamante ao pagamento de honorários ao advogado da empresa no valor de 5 mil reais, 10% sobre o valor da causa. Mas não para aí, Machado. Além disso, condenou o reclamante ao pagamento de mil reais a título de custas processuais. E o pior de tudo é que condenou o reclamante a uma pena por litigância de má-fé de 2 mil e 500 reais, porque o reclamante, na sua petição inicial lá, que é o pedido inicial, disse que ele não tinha intervalo, que ele não gozava de intervalo. E na audiência, ele confirmou que sim, que tinha uma hora de intervalo. Então, o juiz entendeu que isso seria uma litigância de má-fé. Machado, isso nos revela, eu posso ser contrário, eu posso ser favorável à reforma trabalhista, não importa. O que importa é que houve uma quebra de paradigmas. Nós temos agora uma nova realidade no mundo do direito de trabalho, quer queiramos ou não. Temos uma nova realidade, sim. E cumpre a nós, advogados, agora mais do que nunca, que nós somos os primeiros filtros de um processo. O reclamante lá chega com a sua história e cabe ao advogado traduzir aquilo para o processo de acordo com a viabilidade. Pois nós, advogados, agora, nós teremos que apurar o nosso filtro para evitar que situações como essa aconteçam, onde um trabalhador ingressou com uma ação, buscando um direito, e foi condenado a R$ 8.500. Então, independentemente de qualquer coisa, o advogado agora terá um papel fundamental, principalmente porque ele é um prestador de serviço e ele precisa esclarecer o seu cliente dos novos riscos de um processo trabalhista. Ele não pode deixar, principalmente, me parece assim, eu nem li a sentença, nem cabe a mim ler também, o doutor Marcelo diz, e eu acredito, porque ele é o profissional daqui. Mas o advogado vai ter o cuidado de não deixar o cliente mentir mais. É, Machado, na realidade, olhando essa sentença, eu até acho que ela vai ser reformada. Mas, claro, o advogado não é nem questão de mentira, o advogado é um filtro, né? Tem que filtrar aquilo que é ou não viável para o processo. Essa é a função do advogado. Pois é, é verdade. Então, estamos aí, já diante de uma primeira sentença. Doutor Fabiano, o nosso Tribunal do Trabalho, aqui no Rio Grande do Sul, se manifestou sobre a reforma trabalhista. Pelo menos essa é a notícia que corre. E eu gostaria de saber do senhor se isso é verdade, se já houve uma manifestação do nosso TRT sobre a nova reforma. Positivo, Machado. E isso, na verdade, é esperado que todos os tribunais regionais do trabalho, que é onde os recursos vão, né, contra sentenças como essa vão tramitar, os tribunais regionais do trabalho, eles costumam dar diretrizes, até para a operacionalização dos julgamentos e até a conduta dos próprios advogados, para ter uma ideia do que, qual é o entendimento jurisprudencial daquela corte. O nosso tribunal aqui, muito oportunamente, lançou, eles, inclusive, esclarecem que os enunciados que eles estão lançando são apenas orientações sem força de súmula ou de outro texto jurisprudencial. Ou seja, são orientações, são entendimentos que o tribunal já adianta, que terá, para julgar as ações ou conduzir as ações dentro da nova legislação. Então, é muito interessante, lá no site do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, está disponível ao público. Claro que, às vezes, o texto, ele não é muito... Ele tem aquele juridiquês, perdão, e não fica muito claro. Mas ele é bem sucinto, bem objetivo. Então, eu creio que não fiquem em dúvidas. E é possível que os operadores tenham, pelo menos aqui na Quarta Região, uma ideia de como as questões vão ser tratadas. É, o bom mesmo, nesse exato momento, é que as pessoas que tenham dúvidas, perguntem para os seus advogados. Perguntem para a gente, a gente vai transmitir os advogados. Porque muita dúvida vai acontecer. Tem muita coisa que pode ser reformada, tem muita coisa que vai acontecer. Reforma pode ser boa para um lado, pode não ser boa para o outro. Mas as coisas vão se acomodar com o tempo, não é, doutor Marcelo? É o que nós esperamos, que as coisas se acomodem com o tempo. Os casos vão surgindo, os tribunais vão se manifestando e as coisas tendem a se acomodar. É, como tudo que é novo, o novo sempre é um pouco misterioso. Mas vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo. Doutor Marcelo, a Joana mora em Eldorado do Sul. Ela quer saber se a empregada doméstica tem direito a vale-transporte. Boa noite, Joana. Sim, a empregada doméstica tem direito ao vale-transporte. Portanto, é dever do empregador, lá no final do mês, fazer um pagamento antecipado. Ele calcula os dias que vai haver o efetivo trabalho e faz o pagamento antecipado para a empregada ou empregado doméstico. Esse pagamento, Machado, nós temos uma peculiaridade na própria Lei Complementar 150 que trata da relação do trabalho doméstico. Ele prevê a possibilidade de pagamento em dinheiro. O empregador pode, o patrão pode chegar e calcular o valor exatamente do mês e entregar em dinheiro que isso não, em princípio, não vai gerar nenhum problema com efeitos em reflexo salariais e demais verbas trabalhistas. E pode haver um desconto de até 6% no valor do salário. Então, vamos imaginar alguém que receba R$ 1.000. Essa pessoa poderá ter até R$ 60 descontado a título de vale-transporte. Se o vale-transporte for calculado em R$ 200, R$ 60 fica para o trabalhador e os outros R$ 140 serão assumidos pelo empregador. Temos uma outra questão. Ah, mas a minha empregada doméstica não precisa do vale-transporte. O que eu faço? Bom, isso deve ser documentado. Pegue por escrito, pegue uma folha de caderno e peça para ela escrever que não vai ser necessário o transporte da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Isso é importante, porque é dever do empregador pagar. Então, se o empregado quiser a dispensa, ele deverá formalizar isso. E tem mais uma questãozinha aí, Machado, que muita gente confunde o empregado doméstico com a diarista. Toda essa resposta que eu dei é para o empregado doméstico. Ele que trabalha todos os dias. Exato, mais de três vezes ou mais por semana. Tá certo. Em relação às diaristas, não há uma previsão legal para o fornecimento de vale-transporte. Aí é aquilo que eu acertei com ela. Acertei lá R$ 150 por dia, se presume que dentro daquele valor já esteja incluído o custo com deslocamento. Tá certo. Doutor Fabiano, a pergunta é de um telespectador que mora na cidade de Osório. É o Marcos. Ele quer saber o seguinte, caso a firma onde trabalho quebre, posso sacar o fundo de garantia por tempo de serviço na hora ou tenho que esperar no possível acerto da massa falida para depois sacar o fundo? Bem, Machado, ele menciona, Marcos, sacar na hora? Não, não sacar na hora. Mas também não precisa esperar que seja resolvida uma eventual recuperação judicial ou uma massa falida. Alguns procedimentos precisa adotar. No momento em que a empresa, o estabelecimento é extinto, cessa a prestação do serviço, a empresa acaba, como menciona no seu exemplo, o contrato, ele encerra também. Bem, a partir desse momento, podes encaminhar o saque do teu fundo de garantia. A legislação que regula o fundo de garantia é 8.036,90. Lá existe uma série de hipóteses nas quais o empregado pode sacar, encaminhar o saque do FGTS. Este exemplo mencionado é um dos casos. Aí precisa comparecer na Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor do fundo de garantia, e apresentando as comprovações de que a empresa fechou, cerrou suas atividades, pode dar o devido encaminhamento. Aí um detalhe importante, Machado, se puderes anotar, Marcos, existe no site jus.br barra banco de falência, tem a informação ali das empresas que estão inseridas nesse banco de falência. Com essa certidão, a Caixa Econômica costuma dar o encaminhamento. Então é bem simples, mas claro, não é na hora, né, Marcos? Está certo. Doutor Marcelo, aqui nós saímos de Osório e vamos para a Tramandaí, que é bem pertinho, eu vi de poucos quilômetros, tá? A telespectadora é a dona Janice. E ela conta o seguinte, Começaram a aparecer umas manchas claras na minha pele e decidi consultar um dermatologista. Levei o atestado do comparecimento ao médico, mas a gerente de RH da empresa, onde trabalhe, disse que atestado de dermatologista não é válido para justificar minha ausência. Então a Janice quer saber se isso é verdade. Janice, boa noite. Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, atestado médico. O Conselho Federal de Medicina estabelece que o atestado médico, ele goza de presunção de veracidade. Seja ele emitido por um dermatologista, por um cardiologista, por um urologista, seja lá qual o isto for, Machado. Mas ele tem alguns requisitos. O atestado médico precisa conter o nome da paciente, o nome do médico, o carimbo do médico, a data e os dias de repouso, de afastamento. Eu não sei exatamente se no caso da pergunta é um atestado médico ou se é um atestado de comparecimento. E aí vem a segunda parte. Há uma diferença, né? Há uma diferença. A segunda parte da resposta é a seguinte, se for um atestado de comparecimento, não há na legislação nenhuma lei que regulamente especificamente essa questão. De modo que, quando isso acontece, nós temos que nos valer das normas coletivas, das convenções coletivas de trabalho. Via de regra, as normas coletivas lá preveem alguns dias por ano, dois, três, quatro, cinco dias por ano de comparecimento em consultas. Caso seja essa a hipótese, caso, Janice, tenha uma previsão na tua norma coletiva, o teu empregador não poderá efetuar o teu desconto. Ele deverá aceitar essa justificativa. Caso contrário, aí sim. Aí o empregador, se não houver nenhuma previsão em norma coletiva, o teu empregador poderá efetuar o desconto ou então realizar uma compensação de horário, né, Machado? Pedir para trabalhar mais em alguns dias para compensar aquele período que ela foi na consulta. Doutor Marcelo, nos casos de atestado, por exemplo, três, quatro, cinco dias, uma semana de atestado, aí deve constar também o... O CID? É, o CID, né? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, o CID não é obrigatório. O trabalhador tem o direito de não querer revelar qual o seu CID para o empregador. Então, não é obrigatório que conste. É obrigatório que diga lá o afastamento. Afastamento, período de tantos dias, cinco dias, dois dias. Mas o CID não é obrigatório. O CID não é obrigatório. Tá bom. Doutor Fabiano, o Miguel mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalha numa empresa que está em falência. O senhor já está pegando empresa em falência hoje. Quero saber se perco todos os meus direitos, inclusive o fundo de garantia. Não, não, Miguel. Miguel. Não, Miguel, não perde-se. Pode ficar tranquilo. Até para o pessoal que gosta de dispositivo legal, artigo 449 da CLT. Lá expresso, seus direitos todos são garantidos. Entretanto, se tiveres, por exemplo, uma estabilidade decorrente da condição de sipeiro, como a gente diz, ou dirigente sindical, aí pode haver alguma fragilidade em razão dessa estabilidade provisória, mas também há discussões para ambos os lados. Agora, grosso modo, seus direitos todos serão garantidos. Claro que, evidentemente, que é cobrá-los ou recebê-los. É outro departamento. Mas terá. Como se dizia, né, só Gabriel, são outros 500. Então, vamos lá. Doutor Marcelo, o André mora em Nova Petrópolis. Ele diz que está cumprindo o aviso prévio e optou por trabalhar duas horas a menos por dia. Nesse mês, ele recebeu, normalmente, os quatro valetransportes. Gostaria de saber se ele será descontado quando receber as contas dele e sair do emprego. André, eu não entendi muito bem qual o desconto que você está se referindo. Vamos imaginar que seja do valetransporte. O aviso prévio, ele pode ser indenizado ou trabalhado. Na modalidade trabalhado, o trabalhador tem duas opções. Ou ele reduz duas horas por dia da sua jornada de trabalho, que me parece que foi o caso da pergunta. E aí, ele não poderá ter desconto algum, seja um desconto salarial, porque ele de oito horas passou para seis, não poderá haver desconto algum salarial. E também não terá desconto algum do número de valetransporte. Por quê? Porque ele trabalhou todos os dias, ele só reduziu duas horas por dia. Diferentemente, acontece se ele tivesse optado, por exemplo, por aquele afastamento nos últimos sete dias. Bom, se eu me afastei nos últimos sete dias, eu não precisei ir até a empresa e, consequentemente, eu não usei aqueles vales. Portanto, a empresa poderia promover o desconto daqueles valores recebidos antecipadamente. E, no mais, o desconto é esse. Eu não sei se é em relação aos 6% do salário que ele pergunta, esse desconto sempre vai existir. Eu acho que, na realidade, ele quer saber se, porque ele está trabalhando menos, ele teria direito a menos valetransporte. Não. Não teria. Não, não teria. Eu acho que, não tem que me meter, mas eu estou me metendo aqui, já. Eu estou tentando... Está certo, claro. Doutor Fabiano, a pergunta vem do Paulo, que mora aqui em Belém Velho. Paulo. Ele diz o seguinte, como moro longe, a empresa anda me buscar em casa, todos os dias. Outros funcionários pegam o mesmo veículo no caminho. Quero saber se tenho direito a receber durante esse deslocamento. Bem, Paulo, o exemplo, ele exige uma análise um pouco mais complexa. Pode fazer. A minha, tendo a te dizer que não, não tens direito, tá? Porque é o seguinte, a empresa é obrigada a remunerar aquela hora de deslocamento, que a gente chama de hora em itinere, quando a empresa está estabelecida num local de difícil acesso e não servida por transporte público irregular. Neste caso, fornecendo ela um transporte, esse tempo do deslocamento, ele é considerado como tempo à disposição. Então, isto até sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017, tá? A partir desse período, não há mais essa situação de horas em itinere, não é mais prevista, pelo menos na nova CLT. Agora, nós teríamos que avaliar, porque mencionas que a tua residência que é longe. Então, não é a tua residência que precisa ser num local de difícil acesso, né? Precisaria a empresa. E, de qualquer forma, nós precisaríamos dividir o teu período de contrato em dois momentos. Um, a partir da nova CLT e outro, antes da nova CLT. Mas, de qualquer forma, pelas informações que passaste, entendo que não terias direito. Doutor Marcelo, o Jurandir, ele manda uma pergunta, ele é aqui de dois irmãos. Porque conhece bem essa região aí, né, doutor Marcelo? É verdade. O Jurandir diz o seguinte, trabalhe num restaurante nos finais de semana, ganhe um valor fixo por dia e mais nada. Trabalhe, inclusive, nos feriados, tenho 30 minutos para o almoço. E ele quer saber se isso está correto. Jurandir, isso não está correto. Vou começar já sendo objetivo. Não está correto, tá? Por que que não está correto? Vamos esquecer da reforma trabalhista. Vamos trabalhar com o que nós tínhamos até então. Uma pessoa que trabalha inserida na estrutura da empresa como uma engrenagem fundamental para a empresa, no caso, um restaurante, e ele provavelmente seja um garçom ou um cozinheiro, e que trabalha com dias fixos, mediante escala, com remuneração, ele não pode, provavelmente, se fazer substituir. Isso caracterizaria um vínculo jurídico de emprego. E caracterizado o vínculo jurídico de emprego, tu terias direito às parcelas normais previstas na Constituição e na CLT. Aviso prévio, décimo terceiro, férias, horas extras, etc. Certo? Agora, Machado, e avançando para a segunda parte da pergunta. Tivemos a reforma e a reforma instituiu o contrato de trabalho intermitente, que, inclusive, as pessoas que justificam a sua adoção utilizam-se justamente desse exemplo, do restaurante, que nós sabemos que os restaurantes, eles possuem um movimento maior em finais de semana. Então, a contratação do trabalhador seria, de maneira intermitente, o trabalhador seria contratado por hora para justamente atender essa demanda maior de serviço. O problema é que, ainda que a empresa possa dizer que ele está contratado pela nova modalidade de contrato intermitente, isso não se verifica por um motivo único. Não há um documento escrito. O contrato intermitente de trabalho previsto na reforma precisa estar escrito, porque ele foge da regra, Machado. Você está na carteira. Ele foge, precisa... Essa é uma outra questão. Teoricamente, não precisa estar na carteira, precisa estar escrito. Tá bom. Beleza. Por quê? Porque ele foge da regra. A regra normal do contrato de trabalho é a prazo indeterminado. E esse a prazo indeterminado não precisa estar escrito, pode ser até tácito. Mas aquilo que foge a exceção, sim, precisa estar escrito. E como a empresa não tem um contrato escrito, a situação, de qualquer forma, está irregular e ele poderá procurar um advogado de sua confiança para lhe orientar melhor o que fazer aí nessa situação. Doutor Fabiano, se o senhor responder em 30 segundos, eu vou ficar tranquilo e vou lhe fazer essa pergunta. Vamos. Pergunta simples, então, Chadro. É bem simples. Bem simples. Meu processo está na justiça do trabalho, porém, ainda não foi julgado. Eu serei prejudicado com a reforma trabalhista? Machado, eu gostaria de dizer o seguinte, só o tempo dirá. Mas eu vou, vamos dar uma resposta. Se pensarmos do ponto de vista pecuniário do dinheiro, sim. E um exemplo é esta sentença que o doutor Marcelo trouxe. Ter que pagar. Algo que não existia antigamente. Ou recebia ou não pagava nada. Agora, talvez não receba e tenha que pagar. Nesse aspecto, não dá para dizer que não prejudicaria. Então, está bom. Eu fiz uma pergunta. Bem simples. Ele respondeu rápido, viu? Doutor Marcelo Almeida de Jesus e doutor Fabiano Pantoja, muito obrigado pela presença. Obrigado, Machado. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelos esclarecimentos que deram aos nossos telespectadores, isso sempre é bom, porque a gente sempre comenta aqui, né? A pergunta que a gente responde para uma pessoa esclarece várias outras que, às vezes, têm o mesmo problema. Então, isso é muito bom. Terça-feira que vem, nós estaremos de... Ah, não. Terça-feira que vem, será o doutor Paulo Dias, o doutor... O doutor Paulo Dias e o Diego, que estão nos assistindo lá. Um abraço para eles. Então, um abraço para eles. Nós, amanhã, não estaremos aqui. Estará sendo reprisado o programa do doutor, do professor Cláudio Bonato, que foi ao ar ontem. Na quinta-feira, nós estaremos de volta e estará aqui conosco, falando de direito de família, a doutora Cristiana Ferreira. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. E aí E aí Tchau.